Bom dia, bom dia galera! Bom dia pra mim aí, boa tarde pra vocês. E nós iremos do Genside Line, diretamente da cidade de Manchester. Como prometido, estamos saindo do estacionamento, da perada da estrada, pra entrar na empresa. Começar a descarregar e depois vamos pra Liverpool. Foi até fácil achar ela, né? Ontem. Foi uma noite bem tranquila aí. Carrega as carretas aí dentro. E aí 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 Tá bem aqui, né? Ele dá pra passar com a empilhada ali atrás. Vamos soltar a cinta da carga E agora a gente faz a saída aí E aí Indo lá carregar. Operação concluída. Vamos sair aí Vamos sair aí em direção a... Do lado ali de Liverpool. Tá olhando aqui no mapa aqui. Bora. Vamos ver como é que é esse lugar lá agora. 7h37 da manhã. 7h37 da manhã. Cidadezinha de... Warrington. Warrington. É colado aqui a... Manchester. Ontem eu cheguei aqui fazendo a live, né? Uma área industrial bem... Bem organizada. Não tem lixo, não tem nada aí jogado. É bem limpinha. Eu já falei outras vezes aí. Geralmente a área industrial é... Tende a ser bagunçada, né? Por causa das indústrias, das empresas. Alguma dessas daqui não vem nem papel no chão. Não lipa aqui, né? Vamos lá. Esse é tipo uns blocos, que acho que alugam para as empresas. Achei interessante. Essas são pré-fabricadas, aquelas construções pré-fabricadas. Olha que a maioria dos galpões agora está vindo assim. Estão fazendo assim, né? Vamos dar o bico aqui no mapa para a gente ver que banda que é. Acho que o que eu tenho que virar aqui é esquerdo. O que eu tenho que virar aqui é esquerdo. O trânsito aqui parece que está melhor. Está escrito Liverpool aqui, vamos pegar para cá. O navegador está me mandando ali por dentro, pela parte lá, porque economiza 3 milhas, mas estou vendo um bloco aqui no trânsito. Eu não vou lá, não. Vamos por aqui mesmo. Passa por fora, a outra passa ali, acho que por dentro ali de... Por dentro de Liverpool. Sei lá, é a primeira vez que nós estamos vendo essas peças quebradas aqui. Então o caboclo fica sempre meio perdido. Ah, mas aqui é a região das usinas nucleares aí. Tem outra bem aqui à esquerda aqui. Tem outra lá atrás, lá que a gente passou no vídeo anterior, né? Eu acho que morar do lado do negócio esse aí deve ser muito legal, não. Não sei lá, ficaria meio com receio. Esse aqui é a 557. Está aí do lado aí, é o Weedness. Olha essa ponte aí que legal. Eu acho que eu tenho que pegar aqui a Roncon. Deixa eu entrar aqui. A direita aqui vai para Chester. Legal a ponte aí, ó. Calma. Isso é outro. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tô perto do lugar aqui Mas como tem um braço de mar Um rio E juntando essas obras Estamos dando uma volta do caramba E é cone pra todo lado E primeiros A CIDADE NO BRASIL E o Apple País de Gales também, eu tô vendo as placas aí Chester Vamos pegar outra rodovia aqui, pelo que parece M56 Norte Gales Vamos lá O negócio aqui é bem confuso mesmo O negócio aqui é bem confuso mesmo O negócio aqui é bem confuso mesmo Eu acho que nós já tá perto aí Virei aqui Aqui ou na próxima É na próxima Ou era ali? Não, acho que era ali mesmo Eita, nóis, hein? Ué, aqui É lá, é aqui Não dá pra entender Vamos virar aqui O negócio aqui é bem confuso mesmo O nome parece ser um porto, né? Brambora Brambora Dox Brambora Senão eu já vi umas barrinhas de ferro aí pra carregar Brambora 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 Vamos embora, o que está escrito aqui. Vamos mais para frente. Ah, tem que parar atrás disso aqui. Está nóis, hein? Tem um prancheiro ali esperando já. Tem um prancheiro ali. Vamos encostar aqui, vamos lá perguntar. Vamos lá pesar agora, vazio. Vamos lá. 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 Vamos lá pegar esses aí para ver onde que a gente vai carregar. Esse aí da frente. A carga de hoje é Mesh. Que essas grilhas aí de... É a esquerda, né? Lugarzinho que também é meio cheio, viu? Vamos lá. 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 Vamos encostar aqui, vamos parar aqui Esperar ele carregar Do lado de lá é onde está o centro de Liverpool Aquilo é Liverpool O navio está no seca Marinha está baixa O bagulho aqui é alto pra caramba Está completamente no seca ali Descarregando as bobinas de ferro Lá está Liverpool Legal Carregado, descarregado, carregado, carregado, carregado de novo, descarregado A vida nossa é essa daí Carregando, descarregando É levando e tirando Warrington Chester Vou pegar essa rodovia aqui Tem 190 milhas 300 e alguma coisa aí pra fazer Mais 300 Vou chegar lá às 3 e meia da tarde Pedaladinha boa Pausa feita Agora é só viajar E mais uma vez vamos ficando por aqui Canal clandestinute Ou diretamente da terra da rainha Liverpool Marte de Liverpool Se inscreva no canal aí Campanha rumo a 100 mil inscritos Pra assinar agradecimento aí ao amigo Marcos Cuideador da campanha Traga seu amigo aí pra se inscrever no canal É nóis Deixa eu dar aqui aquele ó Beijo na boca galera Até a próxima e fumo Até a próxima e fumo Até a próxima e fumo Até a próxima e fumo